Para realizar a importação dentro do OpenBincQuantys, é necessário primeiramente utilizar o FcUploader e clicar ali no botão inferior adicionar conteúdo. Feito isso, você seleciona o arquivo Fc que você quer e ele já realiza a importação. Como você pode ver aqui no exemplo, o seu arquivo eu consegui fazer a importação de forma normal, sem problema nenhum. O único porém é, como ela é muito grande, ele demora muito tanto para carregar como para fazer a importação. Então eu lhe recomendo deixar fazendo ou num período de almoço ou num período de termo de trabalho. O único problema nesse caso é que eu acabei importando dentro de um outro projeto. Por quê? Porque primeiramente é necessário você ir no binserver.center, no site, você vai criar um projeto por lá. Esse projeto vai aparecer aqui no FcUploader e você vai anexar esse seu Fc ali embaixo em adicionar conteúdo ao projeto a esse projeto que você criar. Tá bom? Então, primeiramente a gente vai fazer o seguinte, a gente vai lá no binserver.center, tá? Vai criar um projeto e depois de criar esse projeto, a gente volta aqui para o FcUploader e faz a importação desse Fc. Então, dando continuidade, só mostrando aqui que era realmente o seu projeto, né? Para você visualizar tudo certinho, tá bom? Vamos abrir aqui o binserver.center, tá? Quando você entrar, caso não chegar nessa parte, você clica na sua foto na parte superior e depois a gente vai vir aqui no canto esquerdo em projetos. Quando você clicar em projetos, você vai clicar no canto direito em novo projeto, vai dar um nome para esse seu projeto, tá? Eu vou copiar o nome do seu arquivo. Vai colocar o tipo de projeto ali embaixo, caso você queira uma descrição, não há necessidade de fazer isso se você não quiser, tá? Clicando em seguinte, você pode informar se eu quero que esse projeto fique visível ou não. E essas informações aqui embaixo, se quer rever, se quer revisão ou não de contribuições, você pode colocar pessoas para contribuir com esse arquivo, tá? Dá um aceitar. Caso ele não apareça imediatamente no IFC Uploader, o que você vai fazer é o seguinte. Você vai fechar o IFC Uploader, que é o que eu vou fazer agora. E abrir novamente, tá? Então a gente fecha. E abre o IFC Uploader novamente. Ao abrir o IFC Uploader novamente, ele já vai atualizar com as informações do projeto novo que no caso você criou, tá? Então, aguardar o carregamento, né? Uma dica é que vai ter que ter um pouco de paciência pelo tamanho do arquivo, né? Quase 1GB de arquivo. Então é compreensível que realmente seja algo um pouco mais, que demande um pouco mais de tempo do que o normal. Então tá aqui, ó. Monte Solaro, tá? A gente vai selecionar esse novo projeto que a gente criou e adicionar o IFC pra dentro dele. Então seleciona. Eu vou abrir. O tempo decorrido desse processo. Se não me engano, obviamente esse vídeo tá com cortes. Foi no meu computador, tá? Se você tiver um computador melhor, vai ser mais rápido. Aqui tem 16GB de memória. É um i7 de terceira geração. E a placa de vídeo é uma 1650Ti da NVIDIA, tá? Se você tiver recursos melhores, vai ser mais rápido, tá? Põe o nome. Clica ali em gerar ficheiro. Dá um aceitar, tá? Feito isso, ele já vai carregar a sua obra pra dentro do IFC Uploader, tá? Aqui demorou em média pra fazer esta parte umas 2 horas e meia, 3 horas, tá? Não foi tão rápido, mas também visto ao tamanho do arquivo, não foi tão demorado. Quando terminar, vai aparecer essa mensagem. Clica em aceitar, tá? E pra visualizar, basta clicar ali em cima e mostrar pré-visualização. Tá bom? Então, clicando, você conseguirá visualizar a sua obra em IFC, essa do Monte Solaro, dentro do IFC Uploader, tá bom? Estando tudo certinho, a gente abre o Quantis, tá? Então, eu vou abrir o AppBin Quantis. A gente vai criar um novo projeto no AppBin Quantis. Clica em New. File Name. Coloca o nome pro seu projeto, tá? Você pode colocar o mesmo que você colocou no seu projeto, tá? E vamos em Select Project, porque a gente vai selecionar um projeto existente. Então, clica nesse projeto, Monte Solaro. Vai aparecer pra você o arquivo que você importou. Você seleciona ali, ó, em Import Marca essa caixa. E clica ali embaixo, em Accept. Então, clica em Accept. Esse processo demorou bastante. Demorou mais de 3 horas, então deixei de noite. Feito isso, né? Depois de mais de 3 horas, ele carregou. E você consegue visualizar no Quantis e fazer a assimilação do que cada um dos elementos pertence. Perfeito? Atualizar. Quase.